A gente perdeu os jogos, campeonato, vários jogos. A gente perdeu os jogos, campeonato, vários jogos. Um, 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 um. Um, 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 um Aí, o goleiro precisa pagar, cada joga 10 reais? Todo mundo. É, só que eu vou ver a questão dos goleiros. Até o dia 9 é o campeonato. Aí as medalhas vão ser só para quem pagou os 10 reais. Aí, se eu quiser pagar a hora dele, você vai pagar a hora dele. Não, só quando a gente... Não, você pode. É 7 reais, aí você paga. Eu guardo. Agora eu estou com 5, não sei. 5, 4? 5. Por que você não paga os 5 do torneio aqui? É os 5 do torneio aqui, certo? Aí depois você vê o... O transporte. Porque eu não sei nem onde vai ser aí. Vai. Vai. Marra! 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 Vem, vem, vem Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!